Tudo o que você precisa, vem aqui. Pegue suas coisas essenciais do dia-a-dia bem aqui, basta falar comigo. O molequinho gritando. Bom, vamos chegar rapidamente lá na próxima missão. Caramba! Boa, garota! Isso aí, cavalinho, entra no parque. Cara, essa ruazinha aqui é apertada, hein? Então Ian, por mais que eu considere Tomb Raider muito melhor... É... Assassin's Creed não é tão ruim não, viu? É, falando assim parece até que eu tô jogando um negócio que eu não tô gostando. Mas... Na realidade o jogo é muito bom em si, assim. Sabe? É... Só ele tem... Segue aquele estilo meio repetitivo, né? Diferente do que você vai encontrar em Tomb Raider. Que cada momento vai ser uma emoção diferente, uma criação diferente. Ah, de novo? Andar de carroça com esse cara? Hum... Aonde estamos indo? Para uma das oficinas do Steric, onde ele constrói armas para o seu exército. Quando o mundo está cheio de coisas nojentas, devemos acabar com elas. Um homem como o Steric constrói um mundo em torno dos seus desejos. Mã... 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 Mas que cheiro Você deve ver o potencial, caro Jacob Esta é uma das oficinas de Steric Posicione a dinamite e vamos explodí-la em átomos Juntos Bom, tem uns maluquinhos ali Vamos ver na missão aqui se tem alguma coisa Não mate ninguém enquanto coloca explosivos Só porque eu ia matar os caras Gostaria de jogar com a Eevee aqui Mas infelizmente não tem como O que eu tenho de item aqui interessante? Nada Que não mata Espero que esteja preparado Para aceitar as consequências Não vou matar o cara Vou nocautear apenas Cara, este nem tem a ver com a missão Você é bem rude, não? Eu não confio naquele ali Não vou perder ele O que tem aí? Você não pode estar aqui Ah, não encha o saco, mano? Estou de olho no sujeito Esse é um sujeito bem suspeito Esses daqui não tem a ver com a missão, hein? Não sei se vai contar como... Como morte... Enquanto eu coloco os explosivos Tem alguém aqui! Aí vamos nós! Eu vou afundar meu punho no seu crânio! Merdinha! Pujão! Eu vou te pegar e acabar com você! Joguem tudo o que tem nele! Ah, vamos resolver essa parada! Eliminando esses caras! Um já foi! E essa musiquinha, hein? Sai fora, mulherzinha! Putz, me viram que eu subi aqui! Você é bem rude, não? Vamos lá, agora! Você não tem a... Seu tipo não é bem-vindo aqui! Esperei uma eternidade para pegar você! Pronto! Most peculiar... Não há nada aqui pra você! Fale um... Feito um pouquinho! Fale um pouquinho! Fale um pouquinho aqui! Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ae, deu certo. Logo você entenderá o que é ser livre como eu sou. Acendam, rapazes! Não! Que droga você está fazendo? Nós não estamos mais brincando, Rot. Não. Não mesmo. E aí, Marco Aurélio? Cara, sem dúvida é muito parecido com o Shodown of Mordor. Cara, sem dúvida. Caraca, não dá pra abrir a porta. Tem que resgatar as criancinhas. Ah, eu acho que eu tenho que abrir a porta primeiro. Nossa. Sim, seu turno acabou mais cedo. Que bom. Agora para fora. Não dá pra abrir a porta. E o estranho, né, de ser parecido com o Shodown of Mordor, é que são TED produtores diferentes. Então, realmente, houve cópia aí, tipo, uma é o Arner e a outra é o Ubisoft. São totalmente diferentes. Um presente do Sr. Rot. Você deveria ser avisado, Sr. Frye, que quando o Rot está zangado com um, ele geralmente faz muitos sofrerem. Ah, então, o alvo dessa sequência é o Sr. Rort. Meu querido Jacob, parece que nossas aventuras juntos chegaram ao fim. Mesmo que nosso tempo junto tenha sido breve, deixou uma marca duradoura. Desejo boa sorte nos seus futuros empreendimentos. Cordialmente, Maxwell. O script. Darei um show esta noite. Toda Londres estará lá. Seu convite se encontra, Nexo. Caramba, matou o passarinho. E ele gostava do passarinho. Bom, vamos até lá, né, até o cara novamente. Cadê o cara? Why? É, aqui, o ato final. Agora sim, galera, vamos para o finalzinho do jogo. Deve estar na época de São João, as bandeirinhas. Esse jogo, ele está bem lindo. Marco, Aurélio. Com os gráficos bem top mesmo. Eu achei bem bonito. Assim, a recriação de Londres está muito... É... Próxima do real. Lanterninha, oportunidade... Lanterninha, oportunidade... Agora só não é oportunidade de assistência operador, oportunidade de assassinato único. Beleza. Bom, eu ia pelo céu, mas vamos... O que que eu não posso fazer de equidável com Max Routon, sound de música e assassiná-lo. Pontos. Encontrar com o cara e assassiná-lo. Simplesmente isso. Lanterninha. Lanterninha. Entrada fácil para o teatro, encontre uma máscara e junte-se ao grupo. Roube uma máscara dos guardas perto do salão. Norbos é corvo em latim. Somente máscaras. Repito, tem uma certa... Tem uma certa... Essa entrada é somente para a máscara. Eu achei que ela falou sobre o quê? Afio somente com a máscara. E eu não sei o que os acreditavam. Mascarados por aqui. Quando as portas abrirão... Juntem-se ao grupo. Não terminarão. Ele parece que não fazia... Coloque sua máscara e junte-se ao grupo. Ele parece que não fazia... Ele parece que não fazia... Não tem nada aqui pra você... Por que não podemos entrar? Vê aquele homem. Em breve escondarei o nosso grupo para o teatro. Por essa entrada, por favor. Ah... Ela me viu chegando. Coloque sua máscara e junte-se ao grupo. Vou afiar a minha lâmina no seu crânio, babaca. E eu não sou seu amigo. Se você quer uma máscara, fale com aquele homem ali. Mascarados por aqui. Por que não podemos entrar? Vê aquele homem. Ele só deixa as pessoas mascaradas entrarem. Somente máscaras. Repito. Senhoras e senhores. Essa entrada é somente para máscaras. Quando as portas abrirão? Juntem-se ao grupo com um lanterninho para entrarem no teatro. Em breve escondarei o próximo grupo para o teatro. Por essa entrada, por favor. Por que não podemos entrar? Vê aquele homem. Ele só deixa as pessoas mascaradas entrarem. Por essa entrada, por favor. Não! Quando as portas abrirão? Peço aos convidados mascarados para fazerem pila aqui. Deixe-nos entrar! Somente máscaras. Repito. Senhoras e senhores. Essa entrada é somente para máscaras. Quando as portas abrirão? O que é isso? Ah, talvez eu tenha que roubar desses guardas, pensei que eu tinha que roubar a dela, faz sentido É, mais ou menos, não faz tanto sentido não Não me dê as costas Vai entrar na linha quando eu chutar no seu traseiro Caraca, mano Tudo isso pra conseguir uma máscara Ah, vocês vão morrer Espalhem as tripartelhas do chão Ah, isso daqui deve ter a mão É o melhor que pode fazer? Coloque sua máscara e junte-se ao grupo Pronto Aê, consegui uma máscara, hein? Finalmente Tive que matar todo mundo, eu nem sabia se podia, mas aparentemente... Entremos no teatro para o espetáculo de hoje Agora a minazinha nos chamou porque eu tô de máscara Todos prontos? Então vamos prosseguir Vamos prosseguir Vamos prosseguir Vamos prosseguir A noite Uma apresentação muito especial de corvos Ultrapassei Mesmo que alguns dos efeitos possam ser viscerais Tão os caras Tão os caras Não temo É a mais pura forma de diversão A apresentação de hoje imortaliza E é para o benefício de um jovem amigo muito Muito importante para mim Qualquer preocupação ou reclamação deve ser endereçada a ele Ha, 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 ha Jacob, meu caro Hoje é pra você Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha 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 E aí, Deadpool? Me deixem sair, eu preciso baixar a passarela pra apresentação! Liberte o operador. Liberte o operador. Nós temos um voluntário. Uma salva de aplausos para este corajoso homem. O voluntário está prestes a morrer por você. Vocês, sortudos. Testemunharão este cavaleiro ser alvejado a queimar roupa. Nosso artista irá acertar vários alvos ao redor da cabeça dele. Estou procurando o lavatório. É bem ali. Obrigado. Nós, britânicos, somos um povo usado. Vamos testar essa ousadia. O que é? O que é? O que é? O sabor intensifica na segunda vez. A caça. Agora, uma busca por desejo mais que necessidade. A caça. Nossa! Seus princípios estão à deriva! Cerquem ele! 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 Lá está nosso garoto! Carimbo seu nome! Cerquem ele! Cerquem ele! Saiam daqui! Nossa! Que zona, mano! Onde ele está? A busca o consome! Credo esquecido! Presa visualizada! Água na boca! Onde está? Onde está? A busca o consome! Credo esquecido! Presa visualizada! Água na boca! Pelo jeito cara! Pode ser qualquer um desses de amarelo! Não! Eu não queria que ele tenha alguém em frente! Ah! Não me encontre! Me encher alguém! O que poderia acontecer? O que poderia acontecer? Alguém está em frente! Ah! 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 Porque ele não vai rot! Deixa um gosto estranho na boca, não é? É como comer porco quando se espera comer carne de sjeje! Olha! Nós temos um intruso! Nossa! O que é capaz? Precisamos de um indivíduo de cabeça chata para este ato. Riem, senhoras e senhores, mas garanto que esse é o caso. Não tenho dúvida que vocês podem arriscar um palpite sobre este ato, meus amigos. Obrigado. Nosso corajoso participante nem vacilou. A alguma distância, nosso artista joga. Pronto, lente suas facas na maçã. APARENÇA! Caramba, eu matei o cara. Espero que tenham gostado da sua noite até agora, senhoras e senhores. Eu sei que gostei. Antes do nosso ato final, gostaria de brindar a todas as pessoas corajosas que se juntaram a nós para celebrar a vida e a morte. Vamos! Celebrem! O cara botou fogo em tudo, mano. Vamos morrer! O que é alguém? Está bem ali! Vamos fazer uma bagunça! Vamos morrer! Não! 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 Vamos lá! Cara, tô perdidão aqui. Cara, o cara tá desmaiado ali do outro lado. Tá desmaiado! Tá desmaiado ali! 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 E assim, finalizou numa zona... Querido! Que noite! Material para lendas! Por que fez isso? Tudo isso? Quebrar o pescoço de um corvo bebê entre meu polegar e indicador? Fatiar os que você chama de inocentes? Manter o mundo no seu estado maníaco divino? Pela mesma razão que eu faço tudo! Por que não? Tchau! 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 Eu nunca sairei vivo daqui! É bom você sair, mano Nossa, que pesadelo Mas que lugar dos infernos Estou atrás de você Caramba, mano Tem que ter uma saída aqui Nossa senhora Eu nunca sairei vivo daqui Gostaria de falar com você Onde ele está indo? Nossa, que pesadelo Caramba, mano Mas que lugar dos infernos Caramba, mano Cara, você vai ter que sair, mano Mas que lugar dos infernos Porra, deu certo Putz, Batman vs Superman Vai ser muito top, né não? A ordem gerou desordem A maré sobe para inundar os pubs E extinguir os postes de luz Nossa cidade morrerá Tio Penny falhou Lucy falhou Assim como Brudenel Eliodson E Pearl Todos se foram na noite Agora cabe a mim Os assassinos Os assassinos trouxeram a fúria da natureza Às nossas casas Homens viraram monstros Avançando contra nós Dentes à mostra Nossa civilização deve sobreviver a este ataque Para evitar o retorno da idade das trevas Eu começarei de novo Londres deve renascer Caramba Quem que é esse cara Pensei que o jogo ia acabar agora A cabeça do Eden está sob o palácio de Buckingham Temos tudo o que precisamos Vamos planejar a infiltração Espere Melhor conseguir uma confirmação visual Se vamos entrar em ação Melhor ter 100% de certeza Teremos só uma chance Antes de Otsoburg aparecer O chão tem razão nessa Vamos nos posicionar perto do palácio Mas esperaremos você sincronizar os dados genéticos Antes de agirmos Depende de você, iniciado O chão tem razão nessa Está atrasado Starric já entrou em ação A peça do Eden está em algum lugar No palácio de Buckingham Deixe pra ele Já vi seu trabalho pela cidade Talvez devesse confiar em meu julgamento Estive matando os capangas do Starric E o que você anda fazendo? Devo perguntar ao Henry? Ando consertando os seus estragos Muita pressa é pouca velocidade Não me venha com frases do pai Isso é Platão E me desculpe se isso não envolve nada Para destruir O pai tinha razão Ele nunca aprovou seus métodos O pai está morto Basta! Acabo de receber notícias de meus espiões Esta noite no baile do palácio Starric planeja roubar a peça do Eden E eliminar os chefes da igreja e do estado Uma vez mais pelos velhos tempos E depois disso nunca mais Combinado Qual é o plano? É, pelo jeito a história ainda continua Que incrível esperar da visita de ambos Quais são as novidades das ruas? Senhora de Israel Descobrimos que existe algo dentro do palácio de Buckingham Que pode colocar em perigo O que minha irmã está tentando dizer É que queremos ir ao baile hoje à noite Impossível Mesmo que estivessem sobrando convites O que não é o caso Alguém de sua posição social Se o maldito do Gladstone for mesmo Eles podem ficar com o meu convite Perfeito Então irei sozinho Senhora de Israel Se pudesse fazer a gentileza De informar ao meu querido irmão A localização da residência dos Gladstones Talvez ele possa utilizar Suas vastas habilidades Para confiscar seus convites Ai, que engraçado Ouviu isso, Dizzy? Vamos afanar os convites dos Gladstones Agradeço por me voluntariar, querida irmã Tá, foi um prazer Querido irmão Agora, senhora de Israel Se me der licença Preciso visitar o Marajá Me ocorre que talvez ele possa ter Outros planos para uma certa câmara Pois é Então a história continua Esquema do Drácula máximo Me tratando que nem criança Me tratando que nem criança Me tratando que nem criança Bom, beleza Bom, galerinha Eu vou finalizar por aqui Mas, aparentemente Temos a sequência 9 Confusão em dobro Que é com os dois irmãos Jacob e Eve Se encontram no trem Não mate nenhum policial Bom Bom, então é isso aí pessoal Queria ter finalizado o game Nessa live Mas, aparentemente Mas, aparentemente Mesmo se esforçando aqui Não foi o suficiente Comprar uma habilidade aqui E só tá faltando uma última habilidade Uma última habilidade do Jacob Faltam 3 pontos Para conseguir ela E vamos completar a árvore de habilidades Do Jacob Da Eve deve estar bem parecido também E Por enquanto é só galera Vamos ficando por aqui Uma boa noite para vocês E amanhã com certeza Tem mais live Vamos ver se tem trajes Simples Jacob Mestre Assassino Enfeite Elzio Traje do Arroaceiro Drácula Máximo É isso daqui Caramba, que da hora Inclusive podemos finalizar Nesse traje Deixa eu ver Esse daqui Putz, o do Elzio É o mais da hora Não tem como, né Então, beleza pessoal Um grande abraço a todos E a gente se vê Numa próxima live Beleza Sacanagem, não dá para trocar para a Eve 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 Não dá para trocar para a Eve